E aí, cara, essa é mais um que o Gordinho trouxe pra apaixonar os corações Assis do Acordeão, falando de amor Chora não, viu? Alô, olha das linhas! Tamo junto, meu irmão! Tô com o pai de ré diferente Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Oh, 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 oh Me deixa não, vai! Presta atenção Turma do Norte Especial Estado do Piauí Alô, meu cumpadre Luiz Representando o canto do Curitiba Chora não, meu cumpadre! Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Oh, 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 oh Não, não, não Não veja não Chora não Me xinga, me bate, me arranha, me puxa Me xinga, me bate, me arranha, me puxa Ela é tranquila ou moda, ela é só quando sofre Vai aprender agora ou tu vai aprender com a vida Vai, 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 tira a roupa, tira a roupa pra sua louca Explicidade, vai, tira a roupa, tira a roupa pra sua louca Explicidade, vai, 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 vai E aí